Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o novo catálogo da Emporio, revista Emporio Saúde Natural. Esse catálogo, gente, ele começa a valer de maio e vai até agosto, então vale pra quatro meses, tá? Revista Emporio eu revendo pela Vitória Distribuidora, que é a mesma distribuidora que eu revendo Abelha Rainha, Odorata, Lúces. E vale super a pena, gente, porque num pedido mínimo de 100 reais a gente consegue misturar produtos desse catálogo com Abelha Rainha, com Odorata, vale mega a pena. E eu vou deixar entre os primeiros comentários e também na descrição desse vídeo como é que você faz aí pra tá fazendo cadastro na Vitória Distribuidora. Só não esquece de dizer que você viu indicação aqui no canal da Cris Nunes, tá? E bora lá ver o que temos nessa revista. Bom, gente, nessa revista tem muitos lançamentos e combos com até 25% de desconto. E logo aqui na capa, gente, a gente tem o lançamento do Bendita Cuja com 30 cápsulas. Ele aumenta a imunidade do sistema urinário. Bora ver, então, o que é que fala aqui. Aqui na contracapa, mais um lançamento que é o Inositol B8. Os benefícios aqui, gente, ó, reduz o colesterol, controla o diabetes. Então tem vários benefícios. Não vou estar lendo tudo, gente, que a maioria das vitaminas aqui e dos suplementos fornecem vários benefícios pra saúde. E veio com um preço bem especial, ó, de lançamento. Aqui, o lançamento da capa, que é o Bendita Cuja. Ele previne infecções urinárias, candidíase, uma composição poderosa pra blindar seu sistema urinário. Ó, vem 30 cápsulas. O preço especial de lançamento, R$ 36,99. Ele tem cranberry, própolis, vinagre de maçã e vitamina C. Aqui, mais um lançamento, que é a vitamina D3, mais TCM em gotas, tá? É, até seis gotas uma vez ao dia. Veio com um preço bem especial aí de lançamento, R$ 29,99. Então, se você é como eu, né, tem dificuldade de tomar aí as cápsulas, tem essa opção aqui de vitamina D3 em gotas. Aqui do outro lado, temos mais um lançamento, que é o extrato de própolis, pra fortalecer o sistema imunológico. Preço especial de lançamento, R$ 29,99. Aí, vários benefícios, ó, previne infecções, melhore a saúde da pele e ajuda no processo de regeneração dos tecidos. Vários, vários, vários benefícios, gente, do própolis. Carvão vegetal, remove as impurezas do organismo. Lançamento também com 30 cápsulas. Preço especial de lançamento, R$ 24,99. Mais um lançamento aqui, gente, é o metilfolato, mais vitamina B6, B9 e B12. Preço especial de lançamento, R$ 36,99. Olha todos os benefícios aqui, gente, ó. Beleza e rejuvenescimento, memória e saúde cerebral. Saúde cardiovascular, gente. Vários, vários, vários benefícios. Vamos continuando aqui. Cúrcuma mais piperina. 95% de cúrcuma mais 5% de piperina. O mais potente anti-inflamatório natural em gotas sublinguais com muito mais absorção. R$ 29,99. O cúrcuma mais piperina. Aqui, ó, todos os benefícios. Mais um lançamento que é o vitamina C mais zinco. R$ 39,99. Aqui, ó, todos os benefícios também. O legal dessa revista, gente, é que é muito fácil, né? Se você vai pegar o catálogo aí pra revender, já explica aqui todas as propriedades, ó. A informação nutricional do produto, para o que ela é indicado, né? A posologia, o modo de uso. É bem fácil tá revendendo esse catálogo. Temos lançamento aqui também do L-carnitina, que é mais energia no seu treino. Pra você que treina, temos uma opção aqui por R$ 32,99. Preço especial de lançamento. Ajuda aí na definição muscular. Mais lançamento é o melatonina, com 30 cápsulas. Preço especial de lançamento, R$ 24,99. Ajuda aí no seu sono, esse produto. Mais todos esses benefícios aqui. R$ 24,99. E aqui começam os combos que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo. Esse aqui é o combo energia e disposição, que vem todos esses produtos aqui, ó. O coenzima, que é 10, o power up, o mais de 3, por R$ 89,97. Três produtos, um preço. E aqui o combo good vibes, que vem o mais de 3, os serenos e o melatonina, que são produtos aí voltados para o sono. E outros benefícios também, ó. R$ 68,97 o kit, com os 3 produtos. É 25% de desconto. Tem esse combo aqui, gente, que é o combo mulheres 50+, que vem o ômega 3, 6 e 9. Vem também o metilfolato, que é esse complemento aqui, que vem a vitamina B6, B9 e B12 em gotas. Vem o maca black e o mais de 3, por R$ 119,22 os 4 produtos, gente. Vem o combo cognitivo e saúde cerebral, que vem o metilfolato também, o ômega 3 e o magnésio L-trionato, por R$ 106,47 o kit, com os 3 produtos. Esse combo aqui, é o combo imunidade, que vem o Vita-C mais zinco, vem o extrato de própolis e vem o D3 Max, por R$ 74,97 o kit, com os 3 produtos, gente. Vale super a pena. Continuando aqui, temos o combo longevidade e saúde dos ossos, com o MAG3, o D3 Max, o colágeno tipo 1, mais o cloreto de magnésio e o cúrcuma mais piperina. Os 4 produtos, gente, por R$ 102,72, 25% de desconto. Finalizando os combos, gente, passamos aqui para o parador Arthrox, as duas opções aqui, ó, ele líquido e ele em cápsulas. O cloreto de magnésio, com 60 e com 120 cápsulas. Os barulhinhos que vocês estão ouvindo é da minha arara, que está ali fora, o croquito. Aqui o cloreto de magnésio, o Dolomitax. Vitamina K2, D3, mais cálcio, enxofre orgânico. Canela de velho, ó, gente, pronto para o consumo. Todos os benefícios, a sugestão de uso, gente, ó. Muito, muito fácil revender esse catálogo, hein. O kit Advance, com cálcio mais cloreto de magnésio e o cúrcuma mais colágeno, R$ 59,99. O kit com os dois potes. Hipercálcio, Arctic Plus, saúde dos ossos aqui. Saúde e bem-estar com Ora Pronobis, em cápsulas e em fluido, o extrato, né. Várias ofertas aqui, gente. Ora Pronobis, mais cúrcuma e gengibre. Cúrcuma composta, cúrcuma longa, moringa, vinagre de maçã. Unha de gato, gente, para saúde e bem-estar. Nicotinha aí, ó, para ajudar a eliminar o vício, né, do cigarro. Nato Bete. Maca Black. Ômega 3, 6 e 9. Mulher, R$ 49,99. Com 60 cápsulas. Kit plena, com polivitamínico, mais o L-triptofano, por R$ 64,00. E R$ 99,99. Amora em cápsulas e também líquida aqui. Para a saúde da mulher. Cranberry. Óleo de prímula. Vários produtos aí, ó, para a saúde da mulher. Voltados para a menopausa. Para o sistema circulatório, o gínco, com 60 cápsulas. Ó, as indicações aí, gente, para varizes, dores nas pernas. Aqui é aquela página do material de divulgação. Para a saúde dos olhos, o Vision, por R$ 39,99. Beleza e colágeno, gente. Tem o Hair Max e o ácido hialurônico. Ó. Pague 60. Leve 90 cápsulas aqui nesses produtos. Cápsulas da beleza, R$ 49,99. Top bronze, R$ 32,99. Colágeno mais ácido hialurônico, mais vitamina, gente. Já vendi desse. Foi lançamento na campanha passada. Se eu não me engano, tem foto, gente, dele lá no meu canal do WhatsApp, tá? Eu vou deixar entre os primeiros comentários desse vídeo o canal lá do WhatsApp, mas também tá na descrição do vídeo o link, tá? Pra vocês acessarem. Ninguém posta lá, gente. Só eu. Só posto imagens aí pra ajudar na divulgação aí dos catálogos, tá? Olha, gente, todos os produtos voltados aí pra beleza. Suplementos com colágeno e ácido hialurônico. As gominhas, gente, que sempre tenho venda delas. Maravilhosas aí pra ajudar no cabelo. Unhas e pele, R$ 89,99. Ó, de malato de magnésio, na oferta, R$ 39,99. Vitamina D3, R$ 36,99. Complexo B, super na oferta, ó, gente. Vinte e oito e noventa e nove. Vitamina C, vitamina B12. Para os pequenos, gente, tem também a linha KIDS com polivitamínicos, gomas. Alho, óleo de alho, própolis, lisina, R$ 32,99. Para o sistema digestivo, temos os produtos aqui, gente. O amargo, lactocene, multiamargo. Já vendi três desse multiamargo, gente. Foi lançamento na campanha passada. Tem 11 ervas, gente. Produto maravilhoso aí. E é super grande, gente. Meio litro, ó. 500 ml. É bem grandão esse produto. Vale super a pena se você tem problemas aí digestivos. E até no fígado tem indicação aqui pra ele também, gente. Se eu não me engano, ó. Tem sim, ó. Fígado, vários benefícios. Boca amarga, azia, gastrite. Ele ajuda aí naturalmente com várias ervas. Saúde do coração. Vários produtos que ajudam. Óleo de linhaça, berinjela. Produtos pra ajudar aí na ansiedade. Pra quem faz esporte, creatina. Controle do peso. Vários produtos aqui pra ajudar. No controle do peso. Seca a barriga. Chá de hibisco. O kit aqui, ó. Lipo Day e Lipo Night. Dois potes por R$59,99. Cheia de ofertas essa revista, gente. Eu vou finalizando por aqui. Ó. Na contracapa veio esse produto aqui. Por R$29,99. É o Happy Day. Que ajuda aí no controle do estresse e do apetite. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu volto muito em breve aí com mais vídeos no canal. Um beijo da Cris. Dois potes por R$3,99.